Ah, mano, é que jogar pra Hungry tinha muitos problemas porque ela era líder, mano. Ela gostava de liderar, de vários servidores. E boa parte do trampo ali meio que, tipo, depois que ela pegou o Luana e tal, os que ajudavam e tudo mais. Mas eu fazia muita planilhinha, muita coisinha chata, mano. Pisar em ovo. Hoje, pô, só jogo, literalmente. Eu acordo, eu logo no game, eu vou pro de boss e acabou. Não tem que, tipo, responder ticket de um fulano que tomou carnal num boss verde do Pico 7F. Ou resolver o drama lá porque o cara xingou a mãe do maninho lá e saiu matando os amigos do cara. O cara juntou os amigos, outros amigos, parentes, os primos, essa taravó. E abriu guerra no clã aliado. Só jogar o jogo é muito bom. Eu me divirto bem mais. Além do Ami ser um cara muito flexível também, mano. Ele não controla em nada o meu horário. Eu próprio faço o meu horário. Tem dias que eu jogo mais, obviamente eu faço tudo que tem que ser feito, né? Isso é óbvio. Tem dia que eu faço os diários do boneco e deixo o boneco no spot até a hora dos eventos. Tipo, não me impede, tá ligado? Não tem aquela ânsia por fazer cada vez mais praça, pico, fazer cada vez mais praça por cima de pó e pedra. Primeiro que se eu topar as paradas não vai nem promover, né? O Ami não tá nem na progressão da conta, mano. Ele só quer que lute. Se der hora do World Boss, você não estiver lá e ele fica puto. Se estiver em guerra, tá ligado? Se tiver guerra, não luta no pico se você não estiver lá. Se você não estiver lutando. Eu jogo mais que muita gente ainda. Até que jogo bastante. Gosto bastante de fazer live também, então isso ajuda. Não vou fazer live parado no meio do Antidemônio, tá ligado? O que eu acho que eu deveria ter nesse servidor aqui um pouquinho a mais era o pico, mano. Eu acho o tempo que eu tenho no pico 10 muito fraco pra essa conta, tá ligado? Vou dar um clique no x ali e der um mês, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.